Aí vamos nós analisar, corrigir, interpretar a prova do Enem 2020, segunda aplicação, nas questões de inglês e espanhol. Então essas vão ser as questões que vão começar a nossa playlist aqui no canal. E aí lá no final eu quero deixar um recado pra você, eu já deixei em outras playlists também, porque antigamente eu fazia somente as questões de 6 a 45 nas provas, aí atualmente eu comecei a fazer as de inglês e espanhol, que o pessoal começou a pedir e tal, então tem algumas diferenças nas questões, mas eu comento isso com você no final desse vídeo. Bora ver qual é a questão de hoje? Chega na Vibe! Muito bem, nós vamos analisar, corrigir, interpretar do Enem 2020, segunda aplicação, a questão número 1 nos cadernos azul e branco, questão número 2 no caderno amarelo, questão número 4 no caderno rosa, são questões de inglês, a questão de hoje é de inglês, e tá na tela pra você a questão, nós vamos fazer a leitura desse gráfico, depois nós vamos fazer a interpretação, ou melhor, a tradução, pra depois sim a interpretação. Então vamos lá com bastante calma, porque tem muito número aí, ó. Nós temos aí um gráfico de círculos, e aí vamos ver o que esse gráfico tá mostrando pra gente. Então, dos quase 7,2 bilhões de pessoas na Terra, quase dois terços falam uma dessas 12 línguas como língua nativa. Vamos ver as línguas. Nós temos, então, 1,39 bilhões de falantes de chinês. Tá aqui o Indo-Urdo, 588 milhões. Depois, Bengali, 250 milhões. Bengali, 250 milhões. Inglês, 527 milhões. Arabic, 467 milhões. Árabe, 647 milhões. Espanhol, 389 milhões. E aí vem o nosso querido, não, ainda tem o Russian na frente, né? Russian, 254 milhões. Russo, 254 milhões. Agora, o nosso querido português, 193 milhões. 193 milhões. Tá desatualizado esse dado, hein? Eita! De quanto que é isso? 2017. Só o Brasil já tem mais de 200 milhões de habitantes? Ó! Pois é. É mais de 200 milhões mesmo, né? Eu vou pesquisar daqui a pouco pra ver se eu não tô falando besteira. Então, português, 193 milhões de falantes. Depois, German, 132 milhões. Alemão, 132 milhões. Depois nós temos, Japanese, 123 milhões. Japonês, 123 milhões. Alemão, que era o anterior, agora japonês, 123 milhões. Alemão, com 132, japonês, com 123 milhões. French, 118 milhões. Francês, 118 milhões. Italian, 67 milhões. Italiano, 67 milhões. Estão aí as informações pra gente. Tem mais aqui no finalzinho. Deixa eu desmarcar as bolinhas. E a gente segue aqui. Então, nós temos aí as fontes. Ulrich Ammon, Universidade de Düsseldorf, escritório de referência populacional. E depois anota. Os totais para as línguas incluem falantes bilíngues. Mas são falantes bilíngues nativos. Nativos. São línguas nativas. Então, os bilíngues aí são bilíngues nativos. Nossa referência aqui embaixo. Of the 7.2 Billion People on Earth, 2015. Disponível em www.washingtonpost.com. Acesso em 18 de agosto de 2017. Muito bom. Então, nós já fizemos a leitura junto com a tradução. Enquanto eu vou lendo aí o enunciado, ou melhor, eu vou pesquisar aqui quantos habitantes nós temos no Brasil só para poder passar a informação correta. Número de habitantes do Brasil. Muito bem. Número de habitantes do Brasil, 214,3 milhões. A expectativa em 2021. Vamos ver. Número... Opa, ativa aí, colega. Número de habitantes do Brasil em 2017. Número de habitantes do Brasil. Em 2017, 208,5 milhões. Então, ó, está um pouquinho desatualizado isso aí. Como que nós temos 210 milhões de habitantes e só 193 milhões de pessoas falam português no mundo? Vamos ver. Número de habitantes de Portugal. Vamos ver. Portugal. Cadê? A população de Portugal, 10,3 milhões. Então, ó. Pois é. Desatualizados os dados. Dados de 2015. Ah. Ah, o acesso é que foi em 2017. Os dados são de 2015. Mesmo assim, está desatualizado e é isso. Bom. Considerando a relação entre o número de habitantes e as línguas faladas no mundo, os dados trazidos pelo infográfico revelam o quê? O que esses dados revelam? Ou seja, é alguma coisa que não está muito explícita para a gente. Eles vão ter que mostrar isso para a gente. É alguma coisa que a gente não consegue enxergar no dia a dia. Esse gráfico trouxe uma revelação. Então, eles revelam letra A. Uma hierarquização das línguas pela localização dos países? Não, né? Porque se fosse assim, a gente teria as línguas proporcionais, já que é pela localização. Localização é estranho, né? Como que você vai hierarquizar por localização? Vai começar por onde? Suponhamos, então, que a grande potência que nós temos hoje é os Estados Unidos. Então, nós teríamos que começar por lá, já que é por localização. Então, teria uma hierarquia. Os Estados Unidos, então, seria o país com o maior número de falantes? Não, não é isso que o texto mostra para a gente. É óbvio que o país com o maior número de falantes é a China. Aí, considerando... A China, não. É o chinês, na verdade, que tem o maior número de falantes nativos, digamos assim. E aí, considerados todos os dialetos do chinês, ok? Então, nós não estamos tratando aí de uma hierarquização pela localização dos países. Não tem nem como a gente mapear, perceber como que nós vamos fazer isso pela localização. Já não tem nem como pensar, né? Teria que ter um critério se fosse por localização. Letra A, incorreta. Letra B. Ampliação da quantidade de falantes bilíngues no mundo. Lembrando, isso até pode ter acontecido, porque as pessoas estão bem dedicadas em aprenderem uma segunda língua, só que nós estamos falando de falantes... Nós estamos tratando de falantes bilíngues nativos. São as pessoas que já cresceram e, no crescimento delas, elas aprenderam duas ou mais línguas. Esses estão incluídos aí, porque tem que ser falantes nativos, ok? Então, tem países que têm mais de uma língua, por exemplo, a Índia. A Índia é um país em que se falam as línguas índia, mas se fala também muito fortemente o inglês. O Canadá fala francês e inglês. Então, pessoas no Canadá, por exemplo, já vão crescendo e aprendendo o inglês e o francês ao mesmo tempo. Aí sim, a gente tem falantes nativos bilíngues, ok? Então, não é a ampliação da quantidade de falantes bilíngues no mundo, porque não está indo para esse caminho. Estamos indo para o caminho dos nativos. E é isso. Letra B está incorreta. Letra C. Preferência pelo estudo de línguas mais conhecidas. Mais uma vez, nós estamos falando de nativas. Quando você nasce, você está ali com um ano, um ano e pouquinho, você começa a falar as primeiras palavras. Você não pensa assim, ah, acho que eu vou falar minhas primeiras palavras em inglês, né? Mom, não. Óbvio que não, né? Dad, não. Pois é. Então, nós estamos falando de línguas nativas mais uma vez. Letra D. Expansão do ensino de mandarim como segunda língua. Mais uma vez. Estamos falando de línguas nativas. Agora, essa letra D é um bom distrator, por quê? Pelo tamanho da bolinha do chinês. Só que nós temos um problema. Aqui o chinês, ele está englobando todos os dialetos. A gente precisa lembrar que o mandarim é apenas o dialeto principal. É o dialeto padrão do chinês. Tem vários outros, ok? Então, não significa que as pessoas estão, opa, estou querendo aprender mandarim como segunda língua, porque, de toda forma, o distrator aí pode ser pelo tamanho da bolinha, mas a gente tem que pensar que nós estamos tratando de línguas nativas, ok? Então, a letra D, incorreta também. Letra E. A concentração de falantes em um conjunto limitado de línguas. Sim, o texto já coloca isso pra gente lá no título. De 7,2 bilhões de pessoas na Terra, no planeta, quase dois terços falam uma dessas doze línguas como língua nativa. Ou seja, doze línguas englobam os falantes de dois terços da população da Terra. Certo? Sendo que um sexto é só de chinês. Pois é. Então, é isso. É a concentração de falantes num número muito reduzido, muito restrito de línguas. Quando a gente sabe, né, que historicamente nós estamos perdendo idiomas e perdendo línguas. Línguas indígenas, povos originários, tanto do Brasil quanto de outros países, vão ficando aí pra trás e sendo esquecidas, infelizmente, e aí nós estamos cada vez mais restritos a um número pequeno de línguas. Letra E é a nossa resposta correta. Xzinho feito. Bora fechar. Muito bem. Ó, o que eu ia falar no começo, o que eu vou falar agora, é que esses vídeos são diferentes porque antigamente eu não fazia as questões de inglês e espanhol. O pessoal começou a pedir bastante. Eu resolvi completar as playlists, tanto por isso quanto porque eu quero fazer outro trabalho com as habilidades de linguagens do Enem. E aí eu quero montar playlists por habilidade. Então, como nós temos aí as habilidades que são só de língua estrangeira moderna, precisa das questões de língua estrangeira moderna aqui no canal pra gente poder completar esse material. Então, por isso, estou fazendo esse conteúdo agora. Como essa vai virar a primeira questão da playlist do Enem 2020, segunda aplicação, já fica claro aí se você estiver começando essa playlist. E a partir da questão 6, você vai notar que os vídeos são diferentes, foram gravados em outra época. Então, você vai perceber diferenças aí. Tanto no cenário, quanto às vezes na qualidade. E alguma coisa que nós temos agora e não tínhamos é a possibilidade de você contribuir com o canal. As possibilidades estão aqui. Então, se em algum momento dos seus estudos você quiser contribuir com o canal por meio do Pix, você pode voltar aqui nesse vídeo ou nos outros vídeos de inglês ou espanhol e pegar o QR Code ou o e-mail ou puxalingua.gmail.com. Você pode contribuir também usando o recurso Valeu Demais, que é do próprio YouTube, você encontra aqui embaixo, ele fica por aqui, o ícone. E você pode também curtir, comentar e compartilhar, que já vai estar me ajudando demais. Outra coisa que eu quero lembrar para você, e aí eu vou voltar lá na questão, rapidinho. Eu quero lembrar para você que essa imagem aí está lá no Twitter do Puxa Língua. É só você clicar no card que vai aparecer aí, caso você queira dar uma olhada nessa imagem. Ver melhor, não é uma imagem vermelha, mas você pode ver melhor. Pois é, essa merece até um selo papagaio de piada ruim, né? A imagem não é vermelha, mas você pode vir lá para você ver melhor esta imagem aí. Vamos voltar para a tela final e deixar de bobagem. Então, se você quer, ficou o card aí atrás para você encontrar a imagem lá no nosso Twitter. E vai ficar outro card agora, que é o card para a playlist do Enem 2020, segunda aplicação, com todas as questões aí do Enem 2020, segunda aplicação. E se você não é inscrito ou inscrita no canal, a hora é agora. Está aparecendo aí vermelho, bonito o botão de inscrever-se, para você se inscrever neste canal e receber todo dia um vídeo novo, se você clicar e ativar as notificações também. Interdeceu, olha só, estava claro ainda quando eu comecei. Pois é. Beijo, até a próxima, fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho